Oi, eu sou o Prato pra Pão e essas são as minhas primeiras impressões sobre a Zoe, o Aspecto do Crepúsculo. Brilhilim Depois de usar uma magia, seu próximo ataque básico é dado no mágico. Funciona tipo a Shin, só que sem o cooldown. Tipo a Shin você dá um Q, dá o ataque com ela e depois tem que esperar uns 3, 4 segundos pra poder ativar a Shin de novo. Essa passiva não, você dá uma skill, dá um hit, uma skill, um hit, uma skill, um hit, uma skill, um hit e vai infinito e que se foda-se. Detalhe que o dano da passiva aumenta com o level e com a P. E só isso só, é uma passiva bem simples na verdade, eu só queria deixar claro né, que ela é um pouquinho roubada, só um pouquinho. Estrela de Viada, só do Poderzinho, numa arezinha que dá o danozinho mágicozinho, tipo o Hadoukine. Bah, Hadoukine, bah. Ah, não é só isso. Se na primeira vez você soltar o Poderzinho, ele não acertar em nenhum inimigo, Minions, Shepions, tá ligado? Você pode reconjurar o Poderzinho pra mexer o Poderzinho, tipo a bola da Oriana. Só que também só dá pra mexer uma vez né, e tem um tempo também, que não é muito grande, na verdade é bem curto. E aí que vem o par dessa skill, porque dependendo da distância percorrida, o dano da skill aumenta. Tipo a lança da Nidalee, vocês vão entender que essa skill é roubada, é roubada. Roubo Arcano. Quando algum inimigo usa uma Summoner Spell, tipo Flash, Ignite, ou algum item ativo, tipo Handuin, o Gelin, Redesão, essas porra, ele dropa um fragmento. Alguns Minions vão vir com um balãozinho na cabeça também, e esse Minion pode dropar um fragmento também. Só que só se a Zoe der o last hit nesse Minion. Aí assimila essa informação do fragmento na sua cabeça. Quando você pega um dos fragmentos, independente se foi do Minion ou o Champion que dropou, você pode gastar aquele spell ou ativo de item. Por exemplo, você tá na lei, o cara usou Hill, ele dropou Hill, você vai lá e pega, você pum, você pode usar, foda-se. Essa é sua skill, tá ligado? Mas não é só isso, tem mais. Quando a Zoe usa um ativo de item que ela pegou com um W, ou uma Summoner Spell que ela pegou com um W, ou uma Summoner Spell dela mesma, ela ganha Move Speed e lança uns poderzinhos automáticos que ficam rodeando ela, tipo o W da Ari. Só que a diferença é que cada projétil desse do W pode acionar a sua passiva. Vamos supor, você tá com os três bagulhinhos te rondando, aí você usa um Q, um desses W vai bater no cara dando o dano do W, porque dá dano, mais o dano da passiva, da sua passiva. Como se fosse um ataque básico no cara, então dá pra fazer umas malemolências muito loucas. Malemolências, loucas. Bolha do Soninho. Essa magia é uma skill shot que para no primeiro alvo que atingir. Pode ser tipo o Minion, Champion, ah, monstro, é tudo inimigo, obviamente. Quando acerta, dá dano mágico e deixa o inimigo sonolento. E depois de um tempinho, os inimigos sonolentos dormem. Aí como funciona esse Sleep? Que note. O alvo que tá Sleep, ele toma dano a mais do próximo ataque que ele tomar. Que ele vai tomar o dano que ele tomar. Porém, quando ele toma dano, o Sleep dura menos. Se a skill não acerta nada, ela fica no chão. Tipo uma trap, um circulozinho, um cílculo. Que aí quem pisar nela vai ficar sonolento e posteriormente irá dormir. Posteriormente irá dormir. Aí é patio, silábicas, patio, fonemas, nosso. Ah, também tem um detalhe simples. Que se você usar esse skill pela parede, o range dela é três vezes maior. É só um pouquinho roubado só. Mano do céu, o que a Yoshi tem na cabeça? Faz os bonecos desse pra ser banido em todos os jogos. Salto dimensional. Essa skill é, entre aspas, a desculpa pra todas as outras skills ser extremamente roubada. Inclusive a passiva. Porque é uma skill que você só pula. Essa skill basicamente você dá um da leste na direção que você botou e só. A distância que você pula vai ser sempre a mesma. Eu testei. Não tem como só dar um pleque pro lado assim. Vai ser sempre a mesma distância. Não sei nem porque tem range então a skill se é sempre a mesma distância. Dá pra usar essa magia, atacar normal, tá ligado? Dar as magias e depois ela vai dar o da leste mesmo. Só não dá pra andar. Não importa o que você faça. Ela sempre vai voltar, tá ligado? Ela sempre vai. Você pode flechar, usar as zonas, fazer o caralho que for. Você sempre vai voltar. Você sempre vai... É o da leste. É o santo da leste anal. A lane dela é até de boa, tá ligado? Porque com o seu Q você farma de boa. E com a sua passiva ela te ajuda a dar uns last hit. Então você não toma tanta pressão quanto alguns outros campeões, tá ligado? Tipo um calça jeans. Basicamente o Q é a única skill que você vai usar pra farmar. Como eu falei, dá pra redirecionar o Q. Então caso você R, você tem outra chance. O tempo é curto pra recastar ele, mas você tem. Mas essa é uma skill que ela para nos minions. Então não é tão simples assim. Detalhe que quanto mais longe você andar, mais longe a skill pode ir no segundo cast. Aí que vem o bagulho da ult, o bagulho de você flechar pra dar mais dano, esse tipo de coisa. O uso mais óbvio do Q é, tipo, jogar ele pra trás e depois jogar ele pra frente. É o mais óbvio. Em linha reta vai percorrer muito negócio e dar muito dano. Aí é claro, tem várias variações, né? Que é tipo, dar o Q e flechar e usar o R e dar o Q de novo. É uma complicação do caralho, mano. Eu não sou o melhor pra ensinar os combos não, que nem eu sei. As duas ativações do Q ativam só a passiva. Dá pra dar tipo Q, auto ataque, depois redirecionar ele pra bater no cara e dar o auto ataque de novo. Junto com a ult pra ganhar mais range, a porra toda. Isso aliado ao seu W, que também ativa sua passiva, tá ligado? Quando você usar o W, ou alguma summoner, né? Ou uma summoner do W, enfim. Você não vai precisar se preocupar em dar auto ataque nos caras. Porque o W meio que vai dar o dano da sua passiva. Então, você vai ativar o W e se preocupar em só dar as skills e o W vai dar o dano sozinho já. É uma complicação a menos. Nas trocas de dano, assim, tipo, é muito fácil usar a summoner do inimigo contra ele, velho. Então, os malucos vão ficar meio com o pé atrás de flechar, usar os bagulho contra você. O foda mesmo é o posicionamento, né? Que às vezes eu caí num mastrap já do cara usar uma skill, eu ia lá pegar e ele me matava, eu caía no bait. Então, você meio que tem que ficar ligado, né? Mas mesmo assim, você tem as suas spells e as spells do inimigo pra usar contra ele. É só forçar elas. O que eu achei foda é que ela é, obviamente, um boneco de pegar kill, tá ligado? Tipo, assassinão mesmo, bolado. Se você tá muito atrás, o seu clear wave, ele não é tão bom pra segurar. Por exemplo, a Leblanc, ela é feita pra matar. Mas ela tem um combo junto com a passiva que ela consegue limpar as waves, sacou? A Zoe até limpa, velho. O negócio assim, mas a área do Q ainda é pequena. Então, você tem que usar de uma maneira bem concisa pra ter efeito. Eu não faço ideia do que é conciso, mané. Eu não sei porque eu falei conciso. O roaming dela é insano de bom, cara. Porque o E bate de muito longe. Antes da metade do rio, dá pra usar o E naquela parede que fica de frente pro Baron. Que é uma parede gigante. O E vai atravessar aquilo tudo, vai pegar o cara lá no top, tá ligado? E aí você consegue dar o dano de muito longe. Com a sua ult e o Q sem precisar nem tá lá, velho. O cara não sabe nem da onde ele tomou o hit. A ult dela é basicamente pra dar mais dano com o Q e chegar no range do auto-ataque sem se arriscar muito. Se você for parar pra pensar. Porque você sempre vai voltar no mesmo lugar, independente do que você faça. Então fica fácil dar predicting skill e stunar ela, tá ligado? E pegar ela fora de posição, entre aspas, assim. Porque você sabe onde ela vai tá. A ult também serve pra pegar uns fragmentos de spell sem se arriscar tanto, assim. Porque mesmo que você tome, sei lá, um grab, um stun, você ainda volta na skill. Você sempre volta. Essa é a skill o máximo da leste. Às vezes até dá pra esquivar de umas skillshots com a ult, mas... Você vai esquivar de uma e tomar três. Porque os caras vão saber onde você vai tá. É meio situacional. No geral, você vai usar pra dar mais dano com o Q e acertar o auto-ataque pra chegar no range sem se pôr em risco. Basicamente. Nas fights com ela ficou meio óbvio, né, o que você tem que fazer. Tipo, não tem muito segredo. Você vai ficar meio que dando uns pokezinho, que não é bem um poke, porque você dá metade da vida dos caras, se você acertar. Usando o Rzinho pra ficar de um range safe e dar mais dano ainda. Dá um Z pela parede pra ver se você dá um, meio que um pick-off em alguém, tá ligado? É, parece não ser tão complicado assim. O problema é a velocidade com que você faz isso. Porque senão vai ficar muito óbvio, muito fácil de te prever. Então você tem que, tipo, combar em dois segundos. Aí já não é tão simples. O late game dela parece o early game. Porque você ainda quer matar todo mundo com um hit kill e uma skill só. Que é o que ela faz desde o level 1. Foda-se. O problema mais é ser pego mesmo. Por isso, é sempre ter algum flash, algum heal no W já preparado além do seu, tá ligado? Já que a sua ult, ela não vai te salvar. O problema é que a spell que fica no W não fica pra sempre, né? Chega a ser irritante jogar contra essa porra desse boneco. O boneco é demais, velho. Tipo, o boneco é muito divertido, tem carisma, tá ligado? A única coisa que eu não gostei, que vocês vão falar que eu sou meio doido, é o barulho do Q dela. É tipo uma tecla de piano. Parece frescura minha, mas é bem irritante. E na minha cabeça não faz sentido um meteorozinho mágicozinho fazer esse barulho. Eu sou fresco desse nível. Independente das skills que eu achei bem roubada e, porra, mobilidade, divertido pra caralho. O design do personagem é legal pra caralho. As falas é legal, o jeito que ela anda é legal. Por exemplo, eu só comecei a jogar de Zack porque ele falava... E aí, beleza? Tá ligado? Eu escolho os bonecos que eu vou jogar assim. Eu acho que vai ser muito difícil não banirem ela nas primeiras semanas porque ela dá muito dano. Talvez depois de alguns nerfs, né? Não sei, porque a Nidalee também dava um dano absurdo com a lança. E nem por isso ela era tão banida. Mas mesmo assim, a Riot nerfou, nerfou, nerfou e depois ainda fez um remake nas habilidades dela, tá ligado? É estranho ter um boneco que dá tanto dano assim, tão rápido. Mas talvez quando eu aprender a jogar contra ela, counterar ela e o lance da ult também ser meio óbvio da onde ela vai parar. Eu acho que para um pouco de banir ela, mas no final das contas eu acho que ela vai ser tipo um iaço AP. Independente do que aconteça. Vai ter uma galera que vai ser mono ou zoe, foda-se. E sempre vai ter uma galera que vai banir ela em algum momento, tá ligado? Porque é muito dano e muita mobilidade. Playmaker. Eu basicamente, resumindo bem, acho que o dano dela é tipo o dano da Leblanc antiga. Só que o que a Leblanc antiga fazia dando W, Q, E, R, ela faz com um Q. Só, tá ligado? É muito dano, velho. Eu sou o Pato Papão e essas foram as minhas primeiras impressões sobre a Zoe. Desculpa a demora para esse vídeo sair, ele atrasou para caralho. Era para ter saído no máximo, tipo, uma semana atrás já, mano. Peço perdão aí pelo vacilo, velho. Desculpa e valeu pela compreensão e por assistir o vídeo. É nóis! Desculpa e valeu pela compreensão e por assistir o vídeo. Tchau, tchau, tchau.